Antes da apresentação, vocês vão fazer o seguinte, olha, nós dedicamos, queremos, nós não queremos ocupar, para ser bem objetivo, tá? Nós não queremos ocupar muito do tempo de vocês, porque o nosso software, ele é bem grande, e se eu for aqui entrar em tela, em tela, campo por campo, eu vou demonstrar muita coisa para vocês, que talvez vocês já fazem, né, no sistema atual, e outras coisas que talvez vocês vão olhar e vão dizer, não, isso aqui não serve para nós. Então, antes de eu entrar no sistema e fazer uma apresentação, eu quero fazer algumas perguntas para vocês, e como é que vocês trabalham hoje? E eu vou fazer perguntas que, na verdade, estão relacionadas a três pontos principais, que são os pilares de todas as empresas. Tecnologia, processos e pessoas. Daí, tu começa por pessoas. São esses números de pessoas que vocês têm na empresa? De processos, as pessoas não são treinadas, você pode até perguntar, por exemplo, quantas pessoas que estão hoje trabalhando no sistema atual foram treinadas? Quantas pessoas fazem esse tal de processo aqui? Esse processo, quando vocês têm um problema, né, e aí vocês começam a pegar aquelas dores, vocês começam a fazer perguntas de levantamento para descobrir problemas que eles têm. Ah, não, aqui o treinamento é de um para o outro. Quando a pessoa está saindo, a gente contrata uma nova e ela é essa que está saindo do treino, essa nova. Legal? Vamos lá. Que tipo de pergunta vocês vão fazer quando eu envuelvo processo de tecnologia? Vocês vão pegar os benefícios que o software de vocês têm, que vocês entendem como benefício, e aí vocês vão fazer uma pergunta que invalida aquele benefício. Olha só o que eu falei. A pergunta de levantamento invalida o benefício que vocês entendem que a empresa pode ter usando o software de vocês. Nós não viemos aqui antes porque a gente estava realmente ocupado para desenvolver isso aqui e nos clientes que a gente tem. E agora a nossa missão é o seguinte, internamente nós estamos pegando os nossos principais consultores e fazendo auditoria nos nossos clientes, porque a gente entende que o nosso sistema não tem falhas, ele não permite falhas. Então se o nosso cliente tem falhas é porque ou são as pessoas que foram, fizeram alguma besteira, ou é um processo que não está bem definido, porque tecnologia a gente garante.